Boa tarde, nove, boa tarde, dez, boa tarde, boa tarde, doze, 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 boa tarde, doze Boa tarde Olá Boa tarde Dois Boa tarde Seis Vou mandar para o patrão aqui Saindo Dobradel Com os três Beleza Um Dois Três Um Dois Três 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 É isso aí galera Marca um povo aí Hoje dia 24 de agosto 24 de agosto Agora Quase 18 horas Marca uma galera Marca uma Marca uma Pode ir embora Bora Cadê mais de tudo aqui Vem Sem salírio Medo Temos sinal para o caba Vem pode entrar Pode entrar, pode entrar Mais uma turma aqui 23 Ok 4 5 6 7 8 9 9 30 39 32 3 34 35 35 35 Vamos lá Saindo Do gaúcho Com 35 35 32 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.